Todos esses animais estão bem cuidados e saudáveis, mas não foi sempre assim. Eles têm em comum o fato de já terem sido vítimas de maus tratos. Resgatados por uma ONG que atua em Nova Lima e cidades próximas, na região metropolitana, alguns deles estão em lares provisórios e outros foram adotados. Ficamos muito felizes com a mudança, a melhoria nas questões de penalidades e sanções em relação aos crimes de maus tratos contra os animais. Em Nova Lima, apesar de ser uma cidade relativamente pequena comparada a Belo Horizonte, a gente tem a incidência de muitos casos de maus tratos contra os animais, principalmente domesticados, mas também cavalos no município. E a ONG é muito procurada para instruir essas pessoas que presenciam alguma questão de maus tratos, de violência, de má acomodação desse animal dentro de um ambiente não apropriado, questões de insalubridade, questões de abandono. Vídeos e fotos de maus tratos contra animais circulam com frequência nas redes sociais e são denunciados pela mídia. Em julho deste ano, ganhou repercussão o caso do Pitbull Sansão, que teve suas patas decepadas a golpes de facão na cidade de Vespasiano. O doutor denunciou o caso. O animal foi tratado e teve alta. Maltratar animais é crime previsto na legislação ambiental com pena de multa ou detenção de até um ano. O que muda com a nova lei é que agora quem maltratar cães e gatos pode pegar uma pena maior, de dois a cinco anos de prisão. A partir desse momento, pessoas que foram flagradas praticando crime de maus tratos serão conduzidos a uma delegacia de polícia, serão ratificados em suas respectivas prisões e encaminhados a uma unidade prisional. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A assinatura ocorreu em um evento no Palácio do Planalto. Esta advogada, que é ativista pelos direitos dos animais, acredita que a possibilidade de uma pena maior vai ajudar a diminuir a impunidade. A gente recebe denúncias de maus tratos e não existe, na cabeça do protetor, do ativista, maus tratos leves ou maus tratos pesados. Qualquer tipo de maus tratos, quando se trata de causar dano ao animal, é maus tratos. E isso é muito importante. Ainda vai demorar um pouco para a gente ver efetivamente a prisão do agressor. Mas, independente disso tudo, é um grande passo. Porque as pessoas agora, efetivamente, podem sim ser detidas e podem sim ficar presas. Durante a tramitação, foi proposta uma emenda que sugeria o aumento da pena também no caso de agressões contra outras espécies, mas ela não foi acatada. Nesses casos, continua valendo a Lei 9.605, que prevê pena de três meses a um ano de detenção. A Lei 1095 é exclusivamente de cães e gatos, mas ainda existe a pena de três meses a um ano de detenção para esses outros que não foram incluídos na Lei 1095 de 2019. Mas a gente ainda continua batalhando lá no Congresso, participando das audiências públicas, correndo atrás para que a gente tenha essa garantia também para os outros seres vivos que fazem parte da nossa vida, da nossa história, né? O que a gente tem que respeitar? Obrigada. 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 Obrigada.